Há algum tempo, o prefeito da cidade de Pinheiro já havia alertado que há subnotificações no Brasil e no mundo e que, por isso, o número de casos não era uma boa referência. Agora, com a ampliação do número de exames, será possível ter mais precisão na quantidade de casos. Se deparando com as atuais situações, na manhã desta quinta-feira, os funcionários da Secretaria de Infraestrutura estiveram realizando os testes para o Covid-19. Muito bom, muito tranquilo. Para mim, foi muito bem agradecido que Deus me abençoou, que não deu esse vírus na gente. Deu negativo? Negativo. Você sai tranquilo agora para continuar trabalhando? Trabalhando direto com Deus, abençoo a gente, nosso grupo que trabalha, nós dois, e vai ser tranquilo numa boa. Olha, é de extrema importância isso, porque eu vejo a preocupação do nosso prefeito, Luciano, e com o nosso secretário, né, Freire Lobato. E foi muito bom, porque aqui a gente pôde, né, ver a preocupação que cada um dos nossos gestores estão tendo com a gente, né. E, graças a Deus, algumas pessoas, infelizmente, deram, mas, graças a Deus, já estão em casa, né, descansando. E isso é muito bom, muito bom mesmo para a gente. No início da pandemia, os testes estavam reservados somente para pessoas hospitalizadas e profissionais de saúde. Atualmente, o trabalho se ampliou e a atenção maior é voltada aos profissionais que lutam diariamente para manter o funcionamento municipal. Como é que eu acho muito bom, e é bom a gente fazer o teste para ver se a gente tem alguns sintomas, né, porque aí toma logo a providência de se cuidar. Como é que você vê o tratamento que está acontecendo aqui na cidade? Como é que eu vejo que está bem, está bem. Como é que você está se cuidando? Eu estou me cuidando muito bem, usando álcool, gel, máscara, e então todos os providências. É trabalhando e tendo cautela para as pessoas que estão em casa ali esperando? É trabalhando e tendo toda a cautela para se evitar. Então, vamos lá.